Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês e pra gente analisar aí as ações de Engie Brasil, o ativo é Engie3. Antes de mais nada, não deixe de dar aquele like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho pra ser notificado sempre que nós publicarmos aí uma análise. Bom gente, vamos lá pra Engie aqui, vou trazer os pontos que eu vejo como importantes pro ativo aqui, começar pela linha de tendência que vem aqui desse fundo de 2018, mês 6, depois passa aqui pelo fundo do mês 5 de 2020, aqui novamente um novo fundo em 2020 e agora em 2021 a gente tem um fundinho intermediário na casa dos R$41. Então vou subir com uma linha de tendência aqui, vocês vão perceber que no gráfico semanal então o que nós temos para o ativo é uma linha de tendência de alta. Ah, percebam aqui pessoal, que não só desses dois pontos aqui do semanal, esse topo que a gente tem aqui agora, mas também aqui atrás, essa região dos R$45, ela é muito importante, então ela vem aqui de trás, tá vendo? Então eu acho que o ponto a ser rompido aí pelas ações da EG, agora neste momento, é esses R$45, e aí acontecendo o rompimento, eu vou acreditar que o gráfico semanal está disposto a fazer um pivô de alta aqui, de modo que este ativo venha para testar lá ao topo dos R$52. Rompendo esses R$45, fica interessante porque o ativo entra num vazio gráfico aqui, muito legal de ser trabalhado, né? Por quê? Porque daí entrou aqui, ó, não há resistência a não ser aqui o topo deixado ali no pré-Covid, né? Em janeiro de 2020. Então, aguardando o rompimento dos R$45 aí para a EG. Nós vamos perceber, então, que suportes aqui nós temos no R$39, nós temos aqui embaixo no R$36, e nós percebemos aqui o movimento que está sendo feito é esse aqui, ó, para tentar o rompimento. Então, nós temos suporte aqui também na casa dos R$42. Então, a EG não perdendo os R$42 e rompendo os R$45 aí é onde passa a ficar interessante e entraria aqui num vazio gráfico bem interessante. O legal é você tentar, ó, é que esse ativo é do setor elétrico e o índice do setor elétrico está bastante interessante aqui, né? Inclusive, já rompeu o topo, né? E está querendo ganhar força. Então, bem interessante aí, caso o rompimento de EG, então, venha a acontecer. É isso então, pessoal. Essa é a minha análise de EG 3. Aí, só alertando, né, pessoal, perdendo os R$42, poderia retomar aqui os R$39 e aí, assim sendo, poderia consolidar nessa faixa de preços aqui, beleza? É isso então, gente. Não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal, dar um tapa no sininho. Eu vejo vocês na próxima análise. Um abraço a todos. Um abraço a todos.